Cultura Livre por Clara Valente. Cultura Livre é mil coisas. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura Livre. Olá, eu sou a Roberta Martinelli e começo o Cultura Livre no seu charmoso radinho de pilha em High Definition. Hoje eu tenho o maior prazer de receber aqui Clara Valente lançando o primeiro disco, esse aqui, Mil Coisas, muito bem acompanhada por Gautreaux. Eu tava falando pra ela que a melhor definição de Cultura Livre já tá no nome do disco, ela teve essa sorte. Exatamente, exatamente. Bom, a Clara do Rio lançou o primeiro disco agora? Faz quanto tempo? Sim, lancei em janeiro. Esse ano ainda? Esse ano, esse ano. Saindo do forno. Super saído do forno. A gente vai começar com uma música ao vivo e logo mais a gente conversa. Quem quiser mandar nos perguntas pode mandar aqui no nosso chat. Sim. Qual que é a primeira? É Pra Te Encontrar. É uma música minha, do Maurício Pacheco e do Janda Silva. Do lado da maré. Eu vi o seu olhar. Eu vi o seu olhar. A imagem do teu rosto me faz lembrar. Do lado da maré. Na ciranda e coca. Eu vi o seu olhar. 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 Pilotando a rodar e rodar. Leve seu valangandã e sem demora venha para cá. Leve na sua boca o beijo que eu te dou e vai-se embora quando o sol raya. Pegue seu balangandã e sem demora venha para cá Leve na sua boca o beijo que eu te dei e vá-se embora quando o sol raiar Do lado da maré eu vi o seu olhar A imagem do teu rosto me faz lembrar Do lado da maré ciranda e cocá Sandália arrasta pé pra poeira levantar Pois o dia da função é o dia do descanso e o povo quer cantar Pois o dia do descanso é o dia da função e o povo vem chamar Mas eu só vou se você chegar Mas eu só vou se você chegar Porque eu só vou pra te encontrar Na ciranda rodar e rodar Pegue seu balangandã e sem demora venha para cá Leve na sua boca o beijo que eu te dei e vá-se embora quando o sol raiar Pegue seu balangandã e sem demora venha, 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 venha para cá Leve na sua boca o beijo que eu te dei e vá-se embora quando o sol raiar Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Para te encontrar, começando Cultura Livre, parceria da Clara com Jean da Silva e Maurício Pacheco. A Paula Oliveira está aqui. Ai, que voz gostosa, já estou amando. Ai, que bom. Já vai chegando o pessoal. E aí tem uma pergunta, vou começar com essa pergunta, da Julia Matos. Qual é a emoção de lançar o primeiro disco? Desde quando você sonha com isso? Nossa, é enorme. É muito grande, ainda mais porque é um disco autoral. Só tem uma música que não é minha, então são nove músicas minhas, só feminina da Joyce, que não é minha, porque é um disco super feminino. Então eu quis botar essa música em homenagem a ela, em homenagem à potência feminina, assim, né, digamos. E é uma emoção muito grande, eu estou muito feliz, muito realizada e realizada de ter passado para a próxima fase, porque você passa muito tempo produzindo e gravando e isso é maravilhoso, mas o que eu gosto mais é de estar aqui, tocando, realizando, fazendo show, então eu estou muito realizada. Você lançou um EP antes, né? Eu lancei um EP antes, como Ana Clara Valente, que meu nome é Ana Clara Valente. E aí, nesse processo de mudança, o EP tinha uma coisa mais jazz bossa nova e eu passei um processo de grande mudança, depois que eu saí da faculdade, comecei a me questionar e o EP eu ainda estava, assim, brincando de compor, digamos. E o disco eu já me considero mais compositora, eu já compus com vários outros parceiros. E aí eu resolvi omitir o Ana e entrar como Clara Valente, porque tem muito a ver com a minha personalidade, eu sou uma pessoa muito clara e valente ao mesmo tempo, estava no meu nome e ele me dizia isso há anos, né, mas então é isso. Você fez faculdade do quê? Eu fiz faculdade de música, MPB, na Unirio, do Rio. Que delícia. E vocês tocam juntos faz tempo ou não? Sim, a gente toca junto, tem um tempo, tem uns cinco anos, sete anos, a gente perde, né, a noção depois de um tempo. Ainda bem, né, ainda bem e ainda não bem, às vezes é bom lembrar quando começou, às vezes é bom deixar, já que já faz tanto tempo. Exatamente, exatamente. Quem mais tem na banda, que hoje a gente está numa versão pocket, vocês bem sabem que aqui o coração é grande, mas o espaço ainda aqui é pequeno. Mas a gente está tentando representar, né, todo mundo. Sou eu, o Gotro, o Maurício Pacheco, que é o produtor do disco. É, o Maurício te adora. Ele é um querido. Delícia, eu sou fã zoca dele também. E o Maurício Pacheco, que é o diretor musical e guitarrista no show, produtor do disco, e o Donatinho, que é o tecladista. Então, normalmente, eu não toco o tecladinho. O Donatinho esteve aqui faz pouco tempo, com o Lecoque. Veio ele e o Lecoque, foi com o Fernando Temporão. É, está em todas, né? Faz pouquíssimo tempo, está em todas. Então, vocês vieram representando eles. Isso, normalmente eu não toco, eu sou mais performática, eu danço, eu, né, mas normalmente, agora eu estou tocando aqui. O Fernando Soares está aqui falando, massa essa formação teclado e programação, mas batéria eletrônica. Nunca tinha visto aqui no Cultura Livre. Ó! Está vendo? Estreando Cultura Livre. Muito bom. Então, já que a gente falou da banda, mil coisas. Já que a gente falou da banda, vamos tocar uma do disco, para as pessoas poderem escutar o resto da banda. Qual que vocês sugerem que vocês não vão fazer aqui? Mil coisas. Mil coisas. Aqui abre o disco, né? Isso. Eu cansei de tentar mudar pra ele me entender. Quis acreditar que o mundo é melhor pelo seu olhar. Ele diz que eu falo demais, troco de assunto do nada. O que você quer dizer? Então, já que a gente fala da banda, sempre reclama porque eu faço mil coisas assim. Mas de dia, ao levantar seu café já tá na mesa. As crianças prontas, então, pra você só basta levar. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu cansei de tentar mudar pra ele me entender. Quis acreditar que o mundo é melhor pelo seu olhar Ele diz que eu falo demais, troco de assunto do nada Sempre reclama porque eu faço mil coisas assim Mas de dia ao levantar seu café já tá na mesa As crianças prontas então, pra você só basta levar Me diz quem é que abre mão De ser o que quiser Ser rosa e a mão Posso tentar ser outra, mas não vou viver em paz Posso fingir ser uma, mas eu sei que não me satisfaz Quer viver a vida e nunca mais me censurar Posso tentar ser outra, mas não vou viver em paz Posso fingir ser uma, mas eu sei que não me satisfaz Quer viver a vida e nunca mais me censurar Meu amor, a gente tem que se aceitar Clara Valente com Mil Coisas Que é a composição de quem? É minha e do Rafael Griner Sua e do Rafael Griner E a música que dá nome ao disco Isso E a música também que você escolheu pra fazer um clipe O clipe, é Então, por que você escolheu esse nome? Essa música, ela fala das mil mulheres que moram dentro de nós mulheres A gente é mil e eles não entendem Basicamente, ela fala um pouco disso assim, né? E dessa, de como a gente faz mil coisas ao mesmo tempo De como a gente, uma hora tá bem e daqui a pouco tá mal Como a gente oscila e... Imagina, a gente oscila? Que isso? Não, Clara, você é uma pessoa super equilibrada Não, a gente é equilibrada nessa oscilação, né? Brincadeira, sou um terror de oscilação Eu posso mudar em um segundo, mas é isso Então, é... E aí eu quis, no clipe, assim Eu quis refletir isso através dos figurinos Porque eu acho que toda mulher tem essa crise, né? Ela abre o guarda-roupa e fala Que roupa que eu vou vestir hoje? Que mulher que eu quero ser hoje? Porque a roupa que você tá vestindo Reflete o seu humor do dia Então, se você tá num dia mais sério Você veste uma roupa mais executiva Mais... Um tom mais fechado Se você tá num dia mais alegre Você veste uma roupa mais sensual Então, uma mulher mais sensual Ou uma mulher mais bonequinha Então, a gente brinca com isso através das nossas roupas E eu quis fazer o clipe Né? Essa mulher que vai, né? Que eu começo o clipe executiva E eu vou me despindo no meio da rua Tirando a roupa E sempre tem uma roupa por baixo Que são essas características da mulher Que ela vai se despindo E no fundo, no final das contas Ela é todas e uma só, né? E os homens jamais entendem isso, né? Como é que o vestido de ontem, hoje, não tá bom, né? Exatamente Hoje ele não faz o menor sentido Exatamente Quem quiser ver o clipe, tá na internet Acho que coloca a Clara Valente Mil Coisas Já deve aparecer Já, já aparece Já deve estar lá Vocês podem assistir Eu sou super orgulhosa desse clipe Quem fez o clipe? O diretor é o Dante Bellucci Que é um fotógrafo É um fotógrafo e diretor maravilhoso E a gente produziu super na marra, assim Aí, né? Eu produzia e... Eu fiquei ensaiando horas lá em casa Tira roupa, bota roupa, tira roupa Verão, calor pra caramba Isso, cheia de roupa É, cheia de roupa E pior que era assim Era 30 segundos, que era o tempo da música Pra tirar e depois 10 minutos pra botar tudo de volta Pra depois ensaiar, né? Uau, e foi plano sequência, não? Foi A gente gravou em plano sequência E depois a gente editou Porque a música, ela é muito agitada, né? Ela se movimenta muito E aí o Dante sugeriu isso Ele falou, não, vamos editar Porque ela precisa de movimento Mas a gente gravou E foi A gente gravou ali no Arco do Teles E tava tendo um bloco Ali na Praça 15, né? Na Praça 15 Do lado Eram dois quarteirões De onde a gente tava gravando Então A gente foi correndo E daqui a pouco começaram a chegar pessoas E eu ali de bode Porque chega o momento Que eu vou te dando as roupas E eu fico só de bode no meio da rua E todo mundo achou que eu tava no carnaval Então entrava alguém no meio do clipe Querendo Ainda bem que era carnaval Aqui em São Paulo O pessoal ia ficar O que você tá fazendo de bode na rua Se não fosse carnaval É Você quer direito à resposta Desse negócio de que os homens Não conseguem fazer mil coisas Não conseguem entender Você quer direito à resposta Os gutrou Quarto, realmente Não entendo nada Jamais vão entender Eu entendo quando eu não entendo Se eu não entendi Eu falei Era isso mesmo E aí Só concluindo assim Esse conceito a gente levou Pro disco inteiro Porque o disco Como são composições minhas Mas com parceiros Ele fala de várias visões Femininas e aspectos Tem uma música que fala Da lenda da Yara A sereia de água doce Que é uma forte Lenda que a gente tem Na nossa mitologia E aí tem músicas que Falam de uma mulher mais frágil Outra de uma mulher mais forte E isso acabou também fazendo Com que os arranjos Ficassem muito plurais Porque a gente foi ouvir O que cada música pedia Então a gente chegava no estúdio Chamava os músicos Às vezes eu tocava no piano Eles saiam tocando E quando a gente via O arranjo começava a ser feito E aí isso fez com que As músicas ficassem Muito diferentes entre si Por isso, né Por esses aspectos diferentes Da composição e da voz Do que eu estava querendo dizer E ao mesmo tempo Dos músicos terem contribuído muito Todo mundo que chegou Para gravar Botou a sua verdade E o seu tempero ali Então o disco Musicalmente também Ficou mil coisas Que tem super a ver com a mulher E tem super a ver com o conceito Então, enfim E você compõe no piano? Eu compõe no piano Sim Você toca piano faz tempo, não? Faz uns 10 anos Que eu toco Mas eu comecei a compor mais tarde Olha, gente Eu sempre fico brincando aqui Que a gente fica falando Comece a tocar cedo Depois o dedo não vai Depois o dedo não vai Até que está tudo bem Você deve ter 20 anos Você começou com 10 Por aí Quase isso, né? Mil coisas, gente Mil coisas Não dá para falar sobre isso O Fernando está perguntando Se tem parcerias no CD Ou se as composições São só suas? Tem milhões de parcerias Tem parceria Essa é minha com o Rafael Griner Tem uma que é minha com o Maurício E com o Janda Silva Maurício Pacheco e o Janda Silva Tem uma que é minha com o Diogo Cadaval Tem minha com o Pedro Man Com o Leandro Jardim Com o Leandro Jardim E fechou E fechou Aí tem a da Joyce Moreno Isso Você escolheu por ser a feminina Exatamente Que tinha tudo a ver com o disco O disco é um disco muito feminino E a Joyce foi uma das primeiras compositoras A escrever no Eu Lírico Feminino Então eu me identifico com ela Nesse aspecto Por ser compositora E por estar botando um disco Completamente autoral Na estrada Eu estou estreando O meu primeiro disco Já Com nove músicas Minhas Vamos mais uma ao vivo? Vamos Qual que é? Então essa é Um Dia de Sol Essa foi a música que Eu me achei compositora Eu não Eu era muito insegura Eu acho que muita gente deve viver isso Inclusive Porque a gente fica muito preocupado Com o que o outro vai pensar Então a gente acha que Quando a gente compõe A gente tem que já de primeira Fazer uma coisa incrível Eu era insegura nesse sentido E um dia eu cheguei em casa Eu falei Quer saber de uma coisa? Fulano compõe Ciclano compõe Eu vou compor também Enceitei no piano E fiz um Dia de Sol Que é essa música Que foi a primeira música que você fez Ah, que legal E a partir daí Que abriu a porteira Dia de Sol Dia de Sol, meu bem Que eu fiz pra te agradar Mas nublado então ficou Você não quis esperar O Dia de Sol, meu bem Que eu fiz pra te agradar O dia se foi e eu Fiquei a te esperar No Dia de Sol, meu bem Eu quis conversar você Só quis discutir Jamais Olha a minha cor no céu O dia já escureceu E a noite vem caçar Quem só nela quer estar? Olha a minha cor no céu O dia já escureceu O dia de Sol, meu bem A calada da noite vai chegar O zumbido do vento vai trazer O medo negro, o peso acedo A culpa rasa de um medo Que não vai modificar No vazio do quarto restará A antiga cortina se bater O quadro, as paredes O seu frio cobertor Viginho a tua insônia renascer Lamentei, passei o dia a chorar E tantas pragas joguei Você não veio, meu bem Eu tentei, passei o dia a esperar Mas antes de anoitecer Apareceu outro alguém Um dia de Sol, meu bem Que eu fiz pra te agradar Mas um lado então ficou Você não quis esperar Um dia de Sol, meu bem Que eu fiz pra te agradar O dia se foi e eu Fiquei a te esperar Um dia de Sol, meu bem Eu quis conversar Você só quis discutir Jamais Olha bem a cor do céu O dia já escureceu E a noite vem encaçar Quem só nela quer estar Olha bem a cor do céu O dia já escureceu O dia de Sol, meu bem A calada da noite vai chegar O zumbido do vento vai trazer O medo negro, o peso azedo A culpa rasa de um enredo Que não vai modificar No vazio do quarto restaura A antiga cortina se bater O quadro, as paredes, o seu frio cobertor Vistinho a que sonha renascer Lamentei Lamentei Passei o dia a chorar E tantas pragas joguei Você não veio, meu bem Eu tentei Passei o dia a esperar Mas antes de anoitecer Apareceu Outro alguém Um dia de Sol A primeira composição de Clara Valente Ela e Gotrou aqui no Cultura Livre ao vivo Tem uma pergunta do Marco De onde você é, Clara? Eu sou do Rio Eu não falei Ela é do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro E a Joana Mendes está perguntando Com quantos anos surgiu o interesse pela música E a ideia de seguir como profissão? Então, eu tinha 13 anos E eu já gostava muito da música Porque meu pai Ele é médico Mas ele é muito lúdico Então ele cantava pra gente Aí ele fazia Criava uma música Pra gente ir pra casa da minha avó Pra gente ir pra casa do tio Tinha umas músicas que ele criava E a gente ia cantando no carro Então a gente tinha esse gosto Esse amor pela música Mas aí eu comecei a fazer aula de violão Com 13 anos E o meu professor começou a insistir muito Que eu devia cantar Porque ele me achava afinada E eu era uma adolescente envergonhada Não, não quero Que vergonha E ele ficava insistindo Até que ele fez uma apresentação de violão E eu cantei na apresentação de violão E desde que eu saí do palco Eu falei Eu quero isso na minha vida Foi assim Não ficou nem tímida Na primeira vez Eu acho que Mais antes do que durante É, de repente Mais antes E acho que depois O momento do palco Ele é muito especial No momento que você está no palco Mas o momento pós Pra mim Tem momentos Tem vezes que ele é mais ainda Especial Porque eu acho que É onde você relaxa E você conclui O que você realizou Então Eu tive isso Eu tive uma conexão muito forte Com 13 anos E na minha opinião Foi quase um momento de iluminação Que eu tive E ficou claro Eu quero fazer isso na minha vida Eu saí dali Fui fazer aula de canto Comecei a estudar Aos 18 entrei na faculdade Enfim Comecei a seguir Ficou claro Não tinha dúvida Não tinha quem Tirasse isso da minha cabeça Olha só E você Fazer faculdade Pra você foi bom? Foi Tem muita gente que vem aqui Que é muito engraçado A gente tem essa questão Estudar música ou não estudar As pessoas ficam até perguntando Você acha que vale a pena Fazer uma faculdade? Não vale? Pra você foi bom Você está me fazendo uma pergunta Se vale a pena? Se não vale? Eu sou a Ariana E muito sincera Então eu tenho dificuldade De Descorregadia Mas Eu não sei Tem momentos Eu acho que por um lado vale Por outro não Vou te dizer que as grandes coisas Que eu aprendi Não foram na faculdade Os grandes professores Que eu tive Não foram Mas Foi importante Porque eu convivi Com muita gente Eu fiz grandes amigos E isso foi muito legal De ver As coisas acontecendo As pessoas se Se juntando Pra fazerem as coisas Porque tem isso no meio Que é muito importante Eu acho que isso é mais importante Em qualquer faculdade São as pessoas que você conhece As coisas que você faz Mais do que as aulas Apesar dos meus Dois chefes Serem meus professores Eles Eu gosto muito Beberitam dela Claro Mas eu diria assim Como conselho Pra assim Uma pessoa Porque também Às vezes você não tem o que fazer Ah mas eu vou fazer faculdade de que? Porque era o que eu me questionava Então o meu conselho é Só que a pessoa Não Ache que a faculdade Vai dar pra ela Tudo que ela precisa Pra ela correr Por fora Atrás Pra ela buscar os professores dela Os meus professores de canto Não foram da faculdade Minha professora de piano Até Os meus grandes professores Não foram na faculdade Então acho que a faculdade Foi complementar O Fábio está falando Sorte é nossa Que a vergonha dela passou E a Letícia Lima Está falando Conta um pouco mais Sobre essa bateria Ela é usada nos shows também Estou gostando desse som Sim Ela também é usada no show A gente Tem um Tem um relativamente pouco tempo Tem mais ou menos um ano Que eu estou tentando desenvolver Esse sistema E Com ele eu consigo Ter tantos sons das baterias Que eu quero E até Soltar as programações do show Então a gente consegue Se adequar A tipo Caber no grande coração Aqui E até Lugares maiores A gente continua Tendo a capacidade De soltar o som E Fazer tudo isso E etc E também tem uma coisa Que é legal Ela tem muita luz Ela fica piscando Assim Uma coisa que eu acho legal É ter toda a luzinha piscando Me lembra aqueles gênios Gênios? Sabe? Aquele joguinho Tchum 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 Toda vez que acende A bateria eletrônica Eu lembro disso Cultura bloc total Mas no show Ele também faz com pratos Com caixas Eu misturo um pouco No fundo Ela é híbrida Eu adaptei ela aqui Para uma coisa mais eletrônica Até para não incomodar O ouvido das pessoas Aqui dentro Mas no show Eu coloco uns pratos Que são pratos acústicos Utilizo um bumbo de verdade Porque o que eu gosto mesmo É de misturar as coisas Entendeu? Então É E o som tem super isso O nosso som Tem uma coisa tradicional E moderna ao mesmo tempo Então as minhas músicas Elas tem o que é tradicional No sentido da harmonia Da melodia Mas o som A gente está levando Um pouco para o eletrônico E a formação Então a gente gosta muito De misturar Mil coisas Vamos tocar mais uma gravada? Qual que vocês acham Que vocês não vão fazer aqui? Quer pensar aqui? Estou pensando Ai, desculpa Não, fica à vontade Então bota Deixa de demora Deixa de demora É, minha balada romântica Passa mais um dia Mas a hora nunca passa Peço que o seu passo Encontre o meu E acho graça Vê Que a gente não Quer ver Penso se ao menos Posso controlar o tempo Vento, tanto me invento Mas o vento vem dizer Que era só te dizer Quanta saudade de um amor Que eu não vivi Já tenho planos pra nós dois Aqui Quanta saudade de um amor Que eu não vivi Já tenho planos pra nós dois Aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu te pego agora Vem cá Vem cá Deixa de demora Pra que correr Do que você quer Passa mais um dia Mas a hora nunca passa Peço que o seu passo Encontre o meu E acho graça Vem Que a gente não Quer ver Penso se ao menos Posso controlar o tempo Tento, tanto me invento Mas o vento vem dizer Que era só te dizer Quanta saudade de um amor Que eu não vivi Já tenho planos pra nós dois Aqui Quanta saudade de um amor Que eu não vivi Já tenho planos pra nós dois Aqui Vem cá Vem cá Vem cá Eu te pego agora Vem cá 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 Morrer do que você quer Toda vez que eu falo o nome francês, eu faço essa cara de chique É Não, né? Todo mundo É uma alegria, as pessoas se liberam Tem uma pergunta Da Maria Cristina Que eu vou até ampliar A pergunta dela é como é que você vê o mercado hoje Para os novos cantores E muita gente que vem aqui no Cultura Livre Reclama que no Rio de Janeiro é muito mais difícil Tocar do que aqui em São Paulo Então eu já queria que você Eu acho que Por um lado eu acho que é um mercado difícil Porque antigamente você tinha o apoio das gravadoras Que estruturavam a sua carreira Mas por outro Eu acho que a gente está tendo mais liberdade Para fazer e ser o que a gente quer ser Então eu vejo isso De uma forma positiva Mas eu sinto que é um caminho De mil léguas E quem não tem a insistência A tenacidade O foco Eu acho que não consegue É a minha sensação Então eu tento muito Respirar E trabalhar a minha cabeça Para conseguir Não ficar ansiosa E esperar as coisas acontecerem E em compensação Eu acho que é um caminho Constrido tijolo por tijolo E as coisas Depois ficam sólidas A não ser Nas exceções De quem De repente viraliza Mas colocar cada tijolo Torna o trabalho Tão seu Tão meu Exatamente Foi perfeito o que você falou E o Rio realmente é muito difícil É uma cena difícil E por isso inclusive Que a gente está cada vez Vindo mais para São Paulo Fazendo show aqui E etc e tal Vocês fizeram agora No Puxadinho No Puxadinho Fizemos Fizemos em uma casa Em Santo André E a gente lançou o disco No Sesc Vila Mariana No dia 31 de janeiro Tenho tempo já Mas Que foi uma delícia O Sesc é maravilhoso E tem isso Em São Paulo Tem o apoio dos Sescs Que no Rio não tem O Sesc é a nossa alegria E eu acho que a cena De São Paulo É mais unida No Rio é mais Cada um por si só Essa semana A gente tem Dois cariocas Semana passada Foi o Fernando Temporão Hoje é você Vocês tem a Nina Becker Cantando Dolores Então está todo mundo Dri Nascimento perguntando A arte da capa do disco É linda Inclusive a foto Quem fez Então quem fez a foto Foi o André Mantelli Quem fez a arte Foi o Diogo Cadaval Que é compositor De uma música Que a gente vai tocar Aqui também É E eu também acho Vamos mais uma Então ao vivo Vamos Qual que vai? Quis acreditar Composição minha Com Leandro Jardim A sombra que me encara No espelho se perdeu Tão clara Que não Que não sou eu Para que parasse Pra não te deixar pedir Para que eu voltasse Para de novo te ouvir Me bastaria lembrar Mas eu lembrei de você Quis acreditar Não quis Eu quis acreditar E era só tentar Esquecer tudo que passou Eu odeio ser audaz Adia minha paz E quis me enganar E quis e quis me enganar E me deixou acreditar Que era só tentar Tentei ser você A sombra que me encara No espelho se perdeu Tão clara Para que parasse Pra não te deixar pedir Para que eu voltasse Para que eu voltasse Para de novo te ouvir Me bastaria Lembrar Mas Eu lembrei de você Quis acreditar Não quis Eu quis acreditar E era só tentar Esquecer tudo que passou Odeio ser audaz Adia minha paz E quis me enganar E quis e quis me enganar E me deixou acreditar Que era só tentar Tentei ser você A sombra que me encarar No espelho se perdeu Tão clara Que não sou eu A sombra que me encarar No espelho se perdeu Tão clara Tão clara Que não sou eu Eu Que não sou eu Quis acreditar Quis acreditar Aqui no Cultura Livre A Natália está falando aqui A gente tem um delay de conversa Porque eu fico falando A gente fala E as pessoas respondem no chat Então as conversas Continuam com delay A Natália está falando Concordo com você O melhor é fazer O melhor é fazer O que a gente acredita E não o que a gravadora quer Nós queremos ouvir A vontade e a liberdade Do artista Isso E do público Também né Porque eu acho que Quando as gravadoras Monopolizavam Elas acabavam influenciando O que o público Estava escutando Então eu acho que Hoje em dia Cada pessoa Pode escutar o que quer Ainda mais pela internet Porque antigamente Você só tinha Os mesmos veículos E hoje em dia Você tem Uma infinidade A Isabela está aqui Clara Conta como é Quando você decide Gravar um CD Você fala com amigos Une a galera Porque acho que cantor Não manda currículo Atrás de emprego né Não Seria mais fácil né Seria Sim você vai Cada passo de uma vez né Mas você faz um repertório Você fala com os amigos Tem várias formas de fazer um disco No meu caso A gente Eu selecionei as músicas Eu compus várias músicas Você tinha mais músicas Do que as que estão aqui Sim eu tinha mais músicas Eu quis Quando eu chamei o Maurício Pacheco Que é o produtor do disco Para produzir Eu não queria que simplesmente Fosse um disco autoral Por ser música minha Eu queria que as músicas Que entrassem Fossem boas E que as pessoas Também concordassem com isso Não só eu né Para não ficar cega Mas E aí eu comecei a compor Várias músicas Para ter mais chance Das minhas entrarem Assim nesse sentido E aí eu fiz várias músicas E a gente selecionou E foi gravando E aí depois que a gente Foi para o estúdio E os arranjos foram sendo criados Mas o meu caso Foi assim Mas tem muita gente Que eu acho um processo Até mais orgânico Que começa Aí marca um show Aí começa A testar repertório Porque no show É que você vê O que está funcionando O que não está Então você faz um Um repertório de 10 15 músicas Faz um show E vai fazendo Vai funilando E vai vendo E vai definindo O que você quer fazer Que estilo que você quer fazer Com que galera Que você quer fazer Porque às vezes Tem um músico Que parece ser legal E aí de repente Você vê na estrada Que não é tanto E eu aconselharia também Uma pessoa começar Por duas músicas Ou um EP E não por um disco inteiro Porque é muito trabalho E é muito fácil Morrer na praia Desistir no meio Eu conheço milhões De pessoas que desistiram Eu tive vontade De desistir Porque demorou muito Então eu aconselho Ah, demorou uns dois anos E meio Até lançar E você tem que ficar O tempo todo Reacendendo a sua paixão A sua vontade Isso é difícil Para qualquer um Então eu aconselharia Como é que é o nome dela? Esqueci Isabela Isabela Te aconselharia Isabela A começar por Discos pequenos Até porque hoje em dia É um EP de quatro músicas Você já faz tanta coisa Você já faz show Você já divulga na internet Você pode fazer um clipe De uma música Isso que eu te diria Vamos mais uma ao vivo? Vamos Qual? Então eu vou tocar o meu tango E esse tango tem uma história Porque Essa música eu compus Num término de relacionamento Então ela já é dramática Por si só E ela sempre teve Uma pegada de tango Por isso, né? E quando a gente foi gravar ela no disco O Maurício Pacheco sugeriu da gente Poxa, já que a gente vai fazer esse tango Vamos fazer tango de verdade Não orangotango, né? Porque brasileiro tocando tango Nunca é um tango de verdade, né? Que nem gringo tocando bossa nova E aí a gente entrou em contato com a OTFF Que é uma orquestra maravilhosa da Argentina E aí alguns músicos toparam fazer A gente combinou tudo Compramos as passagens Tudo certo E aí nas vésperas da viagem Ele veio com uma sugestão Poxa, já que a gente vai lá Clara Valente indo pra Argentina Vamos documentar isso Né? Estamos indo até lá E aí ele falou Que tinha falado com a cunhada dele Que morava lá Que era documentarista Alice Lanari E ela já tinha topado E aí quando ele veio me dizer o nome dela Pra eu adicionar no Facebook Pra eu combinar A começar a arrumar todas as coisas com ela E eu descobri que ela era minha prima Uau E que meu pai tinha sido muito amigo do pai dela Na infância e etc e tal E aí a gente, nossa Tudo isso explicou Essa viagem e a ida E acabou que o documentário virou um clipe E vocês podem assistir na internet É Alcais Clara Valente, Alcais E a gente gravou numa milonga lá da Argentina Só com argentinos Os músicos, a milonga, os figurantes Os figurantes Eram alunos da milonga De tango Então eles dançam no clipe Que demais Que demais Eu me senti assim Ela tava até A gente tava até em dúvida Se tocava com Já com a versão do disco Ou se tocava ao vivo Aí eu falei pra ela tocar ao vivo Porque aí depois vocês baixam o disco Tem pra ouvir no seu site o disco Dá pra baixar o disco no meu site Dá pra baixar Dá pra baixar Claravalente.com Claravalente.com.br Tá E dá pra assistir o clipe no YouTube Então tá tudo aí Isso Mas eu vou fazer uma versão voz e piano Desculpa, vou começar de novo Abre os braços Que o dia tem Mil caminhos A te aguardar Fecha os olhos Pra dor Que o amor vai chegar Abre os braços Que o dia tem Mil caminhos A te aguardar Fecha os olhos Pra dor Que o amor vai chegar Solidão de espera A paz A paixão se confunde em dor Por do sol ao nascer desfaz Nosso tempo nublou Afogados os planos Desencontro Desencontro Me achou Dor que acende no escuro Definha o meu peito Os meus olhos procuram cais Não enxergam outro jeito Dor que acende no escuro Acostuma o meu peito Os meus olhos Os meus olhos não veem um cais Mas me enxergam capaz Abre os braços Que o dia tem Mil caminhos A te aguardar Fecha os olhos Pra dor E o amor chegará Abre os braços Que o dia tem Mil caminhos A te aguardar Fecha os olhos Fecha os olhos Pra dor Que o amor vai chegar Solidão de espera Paz A paixão se confunde em dor Por do sol ao nascer desfaz Nosso tempo nublou Afogados os planos Desencontro Desencontro Me achou Dor que acende no escuro Definha o meu peito Os meus olhos procuram cais Não enxergam outro jeito Dor que acende no escuro Acostuma o meu peito Os meus olhos não veem um cais Mas me enxergam capaz Clara Valente Alcais Aqui na Cultura Livre Tá quase acabando Vou rápido agora A Adri Nascimento Tá perguntando Rô, pergunta como eu faço Pra comprar o disco físico Mas lembra de falar Onde eu moro Porque aqui não rola De ir numa loja de disco E comprar Ela mora na Paraíba Como é que faz pra comprar? Ai meu Deus, não sei Manda mensagem pelo Face Manda mensagem pelo Face Pode ser uma boa, né? Sim Adri, tem a página lá Clara Valente Eu marquei aqui na foto Sim, Clara Valente Oficial Ou pelo meu site Tem um e-mail Que eu tô sempre acessando E aí E obrigada E eu dou um jeito De combinar com ela Pra mandar o disco Então combinado já, Adri É só falar aqui Obrigada, Adri O Tadeu tá aqui falando Ela é carioca da capital? Convive com outros músicos cariocas? Quais? Sim Com esses parceiros Que eu falei, né? Com o Pedro Man Que é um baixista e compositor Maravilhoso Com o Donatinho Com o Maurício Pacheco Que também é um outro grande amigo Assim Que a gente já tá combinando O segundo disco Já estamos, né? Pensando Com essas pessoas Com o Rafael Griner Com o Leandro Jardim Que é um poeta Com muitas É, muita gente Eu tô aqui Com medo de esquecer alguém Assim, ficar culpada Não, e muita gente Não dá pra falar Todo mundo Muita gente O Mário Vitor Tá aqui falando Piano e voz É pra acabar Com os nossos corações Nossa, curti esse som Qual o nome? Saí quando começou a tocar Essa última foi Alcais É Alcais E você pode achar Uma versão No YouTube Que é uma versão Que a gente gravou Na Argentina Com cordas Com uma orquestra Portenha Que é maravilhosa Maravilhosa Vanessa Leal de Manaus Falando sonzeira Ah, muito legítimo Virei fã Ah, que fofa Obrigada Tá chegando no final Então, com qual que a gente Vai encerrar? Ao vivo ou? Ao vivo Vamos fazer ao vivo Então vamos fazer Encanto Que é da lenda Fala da lenda da Iara Sereia de água doce É engraçado Que as pessoas Que não sabem Que fala da lenda Acham, né? Que é É uma história de amor E não deixa de ser Mas É Enfim Só dizendo Para as pessoas A gente fez pensando nisso E é A sereia arrastando o cara Lá para o fundo do mar Mesmo Não é uma mulher, não Ela não deixa de ser Uma mulher, né? É Hum, hum Hum, hum Hey, ah Hey, ah Hey, ah Hey, ah Eia nanaiá, eia, eia nanaiá, eia, eia nanaiá, eia Não, ele não vai voltar Sol, em direção ao mar, sem ligar Canto que é de dor, pelo sonho que passou Tarde de saudade, faz querer Quase sem ar, não dá pé com você Mas o vento soprou, a margem do rio chamou Eia, o canto ecoou pras águas do rio levou Não, ele não vai voltar Sol, sabe lá, mas foi pra ficar, se acabar No fim o amor festejou Como é doce mergulhar no teu ar Quero ir até onde não dá mais pé E o vento soprou, que hoje ele vive, veio do amor Mas o canto ecoou pra outra que ela chamou Eia, eia nanaiá, eia, eia nanaiá, eia Eia, eia nanaiá, eia, eia nanaiá, eia nanaiá Dan, ele não vai voltar Só sabe lá, mas foi pra ficar, pra se acabar No fim o amor festejou, como é doce mergulhar no teu ar Quero ir até onde não dá mais pé E o vento sobrou, que hoje ele vive do amor Mas o canto ecoou pra outro que ela chamou E o vento sobrou, que hoje ele vive do amor Mas o canto ecoou pra outro que ela chamou Eia, eia nanaya 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 Lente e gotrou encerrando Cultura Livre com encanto A Fabiana Martins está aqui falando, adorei você, Clara Pronto, a Clara conquistou um monte de gente já hoje Queria agradecer muito, muito obrigada, voltem sempre Foi um prazer conhecer, de verdade Foi um grande prazer, a gente é fã do programa Todo nosso prazer E avisem quando vierem pra São Paulo, que querem ir no show E todo mundo quer ir, aí a gente já Com certeza, com certeza Voltem logo, tá? Estamos cada vez mais vindo A gente adora a Sampa Volta logo, então a gente espera vocês Queria agradecer todo mundo que participou O disco está lá pra baixar, claravalente.com.br A Dani está falando, encantada Encerrando Cultura Livre, um beijo E até a... Calma aí, eu sempre esqueço de aumentar o volume Amanhã Beijo Pronto, essa valeu Cultura Livre Era isso, era isso Ah, era o Cultura Livre, cara Realização, Rádio Cultura Brasil Emissora da Fundação Padre Anchieta Voltetes E aí Obrigado.